Música Mas por que chora estás tanto assim? Conta pra mim o que te faz sofrer Sou teu amigo, fiz o merecer Sempre junto a ti, sou o coração que faz você viver Há por que chorar estás tanto assim? Não há motivo pra se arrepender Confie em mim que minha vida, alegria e razões E vazias, faço com você A emoção que seduz, solando o choro, pois Me faz lembrar de umas noites muito azuis Ouvindo o sábio murmurar, o bairro voar Prazes pra sofisticada, baby Existe um sábio sim em mim, chorando baixinho assim E é bonito uma lágrima cantar O sábio sábio murmurar, me faz respirar Sempre que o amor trocou quem me fantagear Ai por que chora estás tanto assim? Conta pra mim o que te faz sofrer Sou teu amigo, fiz o merecer Sempre junto a ti, sou o coração que faz você viver Não há por que chorar estás tanto assim? Não há motivo pra se arrepender Confie em mim que minha vida, alegria e razões E vazias, faço com você A emoção que seduz, solando o choro, pois Me faz lembrar de umas noites muito azuis Ouvindo o sábio murmurar, o bairro voar Prazes pra sofisticada, baby Existe um sábio sim em mim, chorando baixinho assim E é bonito uma lágrima cantar O sábio só corre no mar, me faz respirar Sempre que o amor provoca em mim, falta de ar A emoção que seduz, solando o choro, pois